. 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 É. Isso. Deixa eu ver. Tira o óculos um pouquinho. Ah. Graças a Deus. Está ótimo. Já vou te dar o papelzinho do outro olho. É. Vou marcar o outro olho. Deixa eu ver. Muito bem. Já está uma moça tirando. Sim. Sim. Já está vendo mais claro. Estou vendo. Está joia. Está bom. Graças a Deus. O Senhor é novo. Amém. Obrigada. 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 Agora entrega ali as meninas. Está bom. Está certo. O papelzinho para marcar no olho esquerdo. Está. Está bom. Obrigada. O Rafael. Eu vou perguntar ao senhor. O quanto o senhor faz cirurgia de olho assim? De catarata? As meninas anotam no papelzinho. E te entrega ali. Obrigada. Obrigada. Feliz ano novo. Passar mais. Obrigada. Amém. Obrigada. 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 Obrigada.